Se o ritmo te leva a mover a cabeça, já pensamos como é Mamãe, agora que a gente já tá todo cheiroso porque a gente já tomou banho, deixa a gente brincar com o carrinho de controle lá embaixo? Mas agora nesse sol, menino? Ah, mamãe, quando tá frio você não deixa, e quando dá sol você também não deixa? Ah, tá bom, vai, só um pouquinho, vamos três lá pra baixo brincar de carrinho. Eita aqui, filho, que a mamãe vai ajeitar aqui pra vocês brincar, tá bom? Então, Gui, você vai ser o primeiro porque você aqui pediu pra mamãe descer aqui, tá bom? Então você controle a primeira. Filhos, tá muito, 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 muito sol, a gente tem que ir pra sombra. Vamos lá pra sombra. Pronto, agora sim, tá fora de sol, tá na sombra, bem gostosa. Mamãe, a cola é minha vez, porque o que já foi? Tá bom, filho, agora é você e depois você, aí você brincou um pouco, e depois vai ser o Eric, tá bom? Tá, 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 tá bom. Você sabe controlar, Kerma? Não, 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 não sei, mamãe. Então, ó, assim, ó, filha, aqui vai pra frente, aqui vai pra trás, aqui acelera super rápido, aí aqui vai pro lado e aqui vai pro outro, tá bom? Tá, 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 tá bom. Não, Kera, não é pra bater o carrinho, menino. É só pra dirigir sem bater. Mas, 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 é, 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 é legal bater. Agora é eu, agora é eu, agora é eu, agora é eu. Cuidado, Eric, não fica batendo. Filhos, vamos entrar? Ah, não, mamãe, eu quero ficar mais, por favor. Não, 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 nós tem que entrar, porque a mamãe tá atrasada pra ir pra escola, então nós tem que ir logo. Ah, mamãe, por favor. Não, nós tem que ir logo, vamos. Outro dia vocês brincam, porque agora vocês vão ficar com a avó de vocês, e ela provavelmente não vai querer nascer com vocês. Então vamos esperar outro dia pra brincar mais. Ah, tá bom, viu? Outro dia. Outro dia. Tchau.